Música Agora estamos abrindo esse bloco do nosso programa cumprindo uma tradição, né? Nós sempre acompanhamos aí cada uma das edições do Feirão de Negócios Imobiliários da Caixa Econômica Federal. A cada ano ganhando corpo, a cada ano com uma participação mais efetiva de construtores, construtores imobiliários, agentes de caixa. Estou aqui ao lado do Silvio Soares Filho, que hoje fala em nome da Superintendência Regional aqui da nossa Baixada Santista, 11ª edição e, como eu disse, cada vez crescendo mais, né? Exatamente. Esse ano a novidade é a parceria com as lojas de móveis, móveis planejados também, né? Porque quem compra um imóvel também tem interesse na decoração e na imobília desse imóvel. É, não é? O Santos é uma das poucas cidades que não é capital e que realiza um Feirão, né? Teve alguns anos em que houve a realização do Feirão nas próprias agências, mas a grande maioria das edições foram feitas assim, né? Realocando espaço e aqui no Mendes Convention Center, que é um baita equipamento, né? Exatamente. A ideia de fazer no Mendes é exatamente reunir construtores de Praia Grande, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, exatamente, para que a gente tenha aí uma facilidade de acesso. E o interessante também é que muita gente nem conhece, por exemplo, a Praia Grande. É, né? É uma facilidade maravilhosa, né? E as pessoas que estão aqui também têm condição de ter acesso a imóveis da Praia Grande, no mesmo ambiente. Inclusive, os corretores de Praia Grande e as construtoras estão com foco muito forte em levar as pessoas para conhecerem os imóveis da cidade e conhecerem a cidade também. O mercado de Santos também é um mercado que tem muita oferta. Então, hoje tem várias possibilidades. Você tem apartamentos de um dormitório, dois, três, e dos preços mais variados possíveis, né? É, verdade. Então, hoje, aqui no verão, você tem essa condição de ter no mesmo local vários tipos de imóveis, né? E cada um de acordo com o seu bolso. E o comprador que vem aqui, ele se depara muitas vezes com condições especialistas, porque as construtoras, as incorporadoras, normalmente preparam, né? Uma oferta especial, campanha especial para participar desse evento, né? Exatamente, né? Dão desconto no preço, alguns dão a documentação de graça, né? Então, assim, tem várias situações, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Guarujá, empreendimentos também, que os construtoras também vêm para cá e apresentam. Então, é assim, o feirão realmente é o momento de você realizar o seu sonho um facilitador, né? Sempre um benefício que a construtoras traz para você. Me diga uma coisa, hoje a gente percebe que muita gente fala sobre um certo arrefecimento, né? Um enfiamento do mercado. E aí é um momento de oportunidade mesmo, do comprador conseguir uma negociação melhor. É, na verdade, é uma condição do mercado, né? E é natural, tá? Hoje você tem uma oferta maior. Então, por outro lado, também quem quer comprar um imóvel e, na verdade, quer trocar de imóvel, tem que entender que tem que trabalhar com o preço do imóvel dele um pouquinho menor, porque também ele está comprando numa condição menor. Então, é toda uma condição de mercado hoje, né? Que também é um bom momento para a compra, né? Porque se a gente analisar um tempinho atrás, os preços estavam mais elevados. Então, hoje você tem uma condição menor. É um bom momento realmente para comprar e também um bom momento para investir. Quando a gente fala em documentação, o público normalmente fala assim, poxa, mas é burocrático, mas é extremamente complicado para comprovar renda. E a Caixa, de uns anos para cá, vem facilitando bastante, desburocratizando isso, né? E criando condições cada vez mais viáveis para o acesso a esse financiamento. Exatamente, Pedro. Inclusive, tem os correspondentes bancários que atuam pela Caixa, né? E a ideia qual é? Facilitar. Então, ele tem uma disponibilidade de horário maior que a gente tem na agência para atender. E recebe toda a documentação, recepciona, libera o financiamento, tá? E a Caixa tem um contrato com esse prestador para que realiza todos esses serviços sem nenhum custo adicional para o comprador do imóvel. Nós viemos aqui, não é visitar o stand de vendas da Estrutura, no Feirão da Caixa, que chega a sua décima primeira edição aqui no Mendes Convention Center. Eu estou ao lado do Sr. Antônio Martins, meu amigo, que, olha, sorriso de felicidade. O Feirão abriu agora há pouco, já teve unidade vendida aí. Começamos bem. É? Já era esperado, né? Já era esperado, porque, olha, primeiro que a Estrutura participa efetivamente, praticamente, participou de praticamente todas as edições aqui do Feirão da Caixa, não é? Tem participado efetivamente todas elas. E em todas elas tem obtido um sucesso bastante grande, até porque vocês preparam condições especialíssimas aqui, né? Exatamente. Nós preparamos uma tabela de preços e condições especiais para o Feirão e para quem assistiu o seu programa, que vem aí uns dias depois do Feirão, ah, perdi por qualquer motivo e tal, mas eu assisti o Pedro Alcântara, então... Vai manter as condições da equipe. São condições extremamente especiais, tanto é que, poxa, tem 3, 4 horas que o Feirão está aberto, já foi uma unidade vendida, não é pré-reserva, não é proposta para pensar, já foi efetivamente vendida, né? Exatamente. Foi do Orquídea Rompark ou foi do Residencial Oston Luiz? Foi do Residencial Oston Luiz. O Oston Luiz. O que está praticamente concluído, agora no meio do ano já entrega, não é praticamente? É, devemos entregar agora entre julho e agosto. Julho e agosto. Estaremos entregando, antecipando a entrega em torno de 8 meses. Em torno de 8 meses. A entrega estava programada para fevereiro de 2016, não é? Se o Antônio quisesse estender isso até fevereiro de 2016, poderia. As pessoas que compraram ou que comprarem vão ter esse adiantamento da entrega das chaves, o que já é praticamente uma rotina na estrutura. É, estamos andando na contramão do que acontece por aí. Tem alguns que nem entregam, né? Alguns que nem entregam, né? Nós estamos nesse aspecto, nós estamos na contramão do comportamento. Olha, é claro que a estrutura está aqui, não é? Com todo o seu portfólio de produtos, mas está dando ênfase aí a dois empreendimentos em especial. Um deles é a Orquídea Rompark. Vamos falar um pouquinho sobre a Orquídea, né? Metragem, ele tem um, dois e três dormitórios, né? Um, dois e três dormitórios. Duas vagas de garagem privativa para os dois e três dormitórios. Sim. Uma vaga para um dormitório. Um dormitório a partir de o quê? 64 metros, né? 64 metros é alguma coisa. E vai até 107, alguma coisa. O Orquídea Rompark, né? Ele já tem aí um percentual muito expressivo de unidades vendidas, comercializadas, né? Já tem gente efetivamente morando lá também, né? Foi em drag quando, Antônio? Lembra? Foi em drag faz, está fazendo um ano e pouco. Um ano, né? Um ano e pouco. Muitíssimo bem localizado, numa região muito tranquila, mas que ao mesmo tempo tem acesso aí a escolas, a mercado, farmácia. Está praticamente vendido, tem um remanescente pequeno lá. Se quiser aproveitar, não demore muito. Agora, a grande novidade é esse que está quase pronto. Esse é o Washington Luiz. E aí vamos falar então dos opcionais que ele tem de planta. Nós temos um e dois dormitórios. Dois dormitórios com duas vagas privativas, um dormitório com uma vaga privativa. Esse vai de 48 metros quadrados. Esse vai de 48 a 74, 75. 74, 75 metros quadrados, com algumas variações, né? Entre essas duas metragens. Pequenas diferenças. Pequenas diferenças. O prédio está praticamente pronto. Temos dois apartamentos decorados em exposição. Sim. Estou colocando imagens no ar também agora. Do residencial Washington Luiz, que tem todas as vantagens em relação àquilo que realmente o morador necessita. E tem algumas novidades. Uma delas é a captação de energia solar, né? Estão lançando uma inovação aí, que é o sistema de aquecimento solar para a piscina. Para a piscina aquecida, né? Para a piscina aquecida. Isso traz uma economia substancial ao condomínio, que hoje é acima de 5 mil reais por mês, sem dúvida nenhuma. É, 5 mil reais por mês de economia no condomínio. Uma das coisas que as pessoas têm levado também muito em consideração é o valor do condomínio. Você está fazendo um cálculo aproximado. Chegou a fazer um cálculo aproximado de quanto vai dar o Austin Luiz, né? Temos, nós temos lá a partir de 200... 200 reais o condomínio, hoje é brincadeira, num prédio com a qualidade da estrutura, qualidade de acabamento, qualidade de área de lazer, tem tudo que é fundamental, tem tudo que é realmente necessário, salão de festas, brinquedoteca, salão de ginástica, enfim, tem uma série de alternativas, mas aquelas que realmente são utilizadas, né, Antônio? É, e mais um detalhe. Nós estamos entregando a área de lazer toda equipada, com todos os equipamentos necessários, né, aula de entrada, mobiliado, isso sem custo para o... Para o comprador. Para o comprador, para o condomínio. E, para complementar, mais uma grande vantagem, que também é mais um avanço, né, que a estrutura oferece aos seus potenciais compradores, que é exatamente o fato de vocês estarem, né, com porcelanato já instalado em praticamente o apartamento todo, né? Todo, praticamente não, todo. Tem que ser exato, praticamente não. Não tem nada para fazer dentro do apartamento, a não ser colocar os móveis e... Também preparado para extração de split, terraço técnico, né? Exatamente, tem toda a tubulação pronta, preparada, é só instalar o aparelho e desfrutar. Deixa eu bater um papo agora aqui, não é, com o Carlos Ferreira, que está sempre participando dos ferrões da Caixa, e a Ferreira Imóveis está ampliando, estará inaugurando em breve mais uma unidade, não é? Eu tenho a honra e o prazer de dizer que fiz lá a inauguração da unidade do Canal 3, não é? Que foi uma belíssima festa. Ali foi a realização de um sonho da família Ferreira, não é? Aí o segundo imóvel na Conselheira Neves, não é? E agora o terceiro na João do Cruz. Isso, a segunda unidade na Conselheira Neves, 754, conjuntos 2.612, 13 e 14. Belíssimo, bastante amplo. Tem uma vista maravilhosa, isso mesmo. E agora na Oswaldo Cruz, 405, que pretendemos inaugurar agora no início, talvez, de junho. O Bruninho está tocando firme lá também, não é? O Bruno é o meu braço de direita e esquerda, assim como tenho vários chefes de venda. Nos 37 anos que a Ferreira Imóveis está completando, quantos anos o Bruno pode se perder? Desde pequenininho? Olha, ele começou, ele está com 32 anos, ele começou com 14 anos com ele. Com 14 anos? Então, hoje está formado. Já como consultor? Como bom pai, tem que começar por baixo. Então, ele começou auxiliando no escritório, batendo fichinha na época. Depois começou a pegar o gostinho da situação, se formou em direito imobiliário. E já há muitos anos, ele praticamente toma conta do escritório. Você tem um time também ampliado de corretores hoje, não é, Ferreira? A gente programa os corretores, nós fazemos toda semana reuniões, trazemos palestrantes. Isso você capacita a pessoa para preparar o prometente comprador, não só o vendedor também, para que faça uma intermediação clara e transparente e segura, para que você possa manter o teu nome, que não é fácil você conquistar. Eu estou fazendo agora 37 anos, dia 20 de junho. 1978, né? Exatamente, justamente. Então, parece que não, mas a credibilidade ajuda muito nesse momento. Principalmente em momentos de crise que as pessoas falam. Eu tenho a competência, graças a Deus, de estar fazendo a terceira unidade agora. Terceira unidade, olha. Agora, deixa eu aproveitar um pouquinho da tua experiência profissional, para o nosso telespectador, que de repente fala assim, poxa vida, o país está em crise, cada vez surgindo mais revelações de atos de corrupção, de dinheiro sendo mandado para fora do país, ajuste fiscal, e aí é hora de dar uma parada. É isso ou é hora, de repente, de aproveitar, porque o mercado imobiliário teve um certo arrefecimento, deu uma esfriada mesmo. Será que não é esse momento de aproveitar e investir em tijolo que nunca perde, né, Feira? Bom, tijolo, você sabe que a média e longo prazo, ele acompanha qualquer tipo de aplicação financeira. Então, o mercado hoje, os imóveis estão no preço assim, você está pisando em piso sólido, entendeu? Então, não existe mais aquela especulação que acontecia em anos anteriores. Então, hoje a pessoa, se você quer vender teu imóvel por 320, eu chego com 310, você não vende? Um outro vende por 310. Então, há uma procura, porque as pessoas também querem comprar imóveis novos. E para isso, precisa vender o imóvel usado. Então, quanto mais oferta, melhor preço. Então, uma coisa chama a outra. E aí, eu queria dizer o seguinte, para que a pessoa, de fato, não tenha nenhum tipo de prejuízo, é interessante que ela consulte. A gente chama de corredor, mas agora não é mais corretor, é consultor imobiliário mesmo, né? Técnico de transações imobiliárias. Olha, mais bonito ainda, né? Tentei, técnico de transações imobiliárias. Ele é um profissional extremamente bem avaliado, né? É, com certeza, Pedro. E o mais importante é que, por exemplo, tem muitas pessoas que tiraram o dinheiro da poupança com medo desse boato e começaram a aplicar em LCI e em outras aplicações financeiras que você também não sabe o que pode acontecer. Então, o ideal é que você sempre compre um tijolo, um terreno ou um apartamento em construção. Porque tem pessoas que estão investindo em imóveis novos, principalmente com área de lazer, com vários apartamentos, com vários pavimentos, porque o custo do condomínio é menor. E está faltando no nosso mercado hoje imóveis para locação de um e dois dormitórios, prédios novos, na proximidade da praia. E isso daí você tem o imóvel na sua mão, você tem uma renda e o imóvel a médio e longo prazo acompanha qualquer aplicação financeira, como eu falei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho